Então, a Polícia Federal não dispõe de institutos médicos legais nos estados. Ela só possui um instituto médico legal que fica sediado em Brasília e, portanto, existe um acordo de cooperação entre os estados e a Polícia Federal. Então, nós aqui tivemos plena capacidade de realizar todas as análises necessárias no corpo do senhor Genivaldo, e tanto assim foi feito. E a Polícia Federal está agora concluindo o seu trabalho, ela está fazendo outras análises relacionadas ao ambiente, ao veículo, e o delegado de Polícia Federal, que é a autoridade policial responsável pelo inquérito, vai, no decorrer do processo, juntar nossas informações com as informações que estão sendo produzidas no Instituto Nacional de Perícia da Polícia Federal e formar uma convicção e apresentar à Justiça Federal. Nós já havíamos feito inicialmente o laudo cadavérico e estávamos no aguardo do painel toxicológico. O laudo cadavérico, o anatomo patológico e agora o laudo toxicológico completo, nós podemos concluir de uma forma final a causa da morte e as circunstâncias em que ela ocorreu. A demora se deu em relação ao fornecimento de alguns insumos que não são de uso habitual aqui para a gente, certo? Nós não temos o costume de dosar as substâncias relacionadas ao gás lacrimogênio, visto que é a primeira vez que nós nos deparamos com um caso como esse, Então foi necessário realizar a compra de um padrão analítico que foi, inclusive, importado e essa entrega acabou demorando bastante. Precisamos comprar, foi preciso também adquirir um cilindro de monóxido de carbono para poder fazer a análise de carboxemoglobina do sangue do senhor Genivaldo. Então, essa entrega também acabou demorando muito mais do que o previsto. Então, quando esses insumos chegaram, no prazo de 48 horas, as análises foram concluídas e o laudo foi, hoje, remetido às autoridades requisitantes. Inicialmente, no exame cadavérico, nós já tínhamos a certeza de que o senhor Genivaldo havia falecido em decorrência de um processo de asfixia mecânica. E isso constatado nas alterações macroscópicas, ou seja, o que a gente já conseguiu constatar a olho nu durante a necropsia, analisando o tecido do pulmão, das vias aéreas e da região da traqueia do indivíduo. Em seguida, nós encaminhamos amostras biológicas do tecido do pulmão e das vias respiratórias para o laboratório de anatomopatologia. Recebemos esse resultado e nesse resultado consta que o senhor Genivaldo apresentou uma reação inflamatória intensa nas vias aéreas, com predomínio das vias aéreas inferiores. Nós chamamos de alvéu, que é a porção terminal da árvore respiratória. E essa reação inflamatória gerou uma obliteração, ou seja, um fechamento da árvore respiratória do indivíduo, provocando assim a morte. Em seguida, nós recebemos agora, por último, o painel toxicológico, em que foi analisado toda uma triagem relacionada tanto a álcool, drogas ilícitas, drogas ilícitas, medicamentos e derivados do gás CS e do monóxido de carbono. Então, foi encontrada a presença da medicação ketiapina em dose terapêutica, ou seja, foi constatado que o indivíduo estava fazendo uso regular da sua medicação e, no entanto, não foi identificada a presença de carboximoglobina no sangue, numa quantidade letal. Ou seja, isso permitiu que nós classificamos aquela morte como asfixia hipoxêmica. Ou seja, o indivíduo não permaneceu reinalando o monóxido de carbono, que é muito comum nos casos de confinamento. Então, nós chegamos à conclusão que o óbito se deu logo no início do processo, por uma reação inflamatória intensa, que gerou o fechamento da via aérea, com o predomínio de via aérea inferior, gerando assim a morte do indivíduo.